Estamos em Falaupilha e as Castanheiras para acompanhar mais uma partida da Gureza Rupo Verdes, Brasil Jalpilha. Portanto, hoje, o futebol convida o Brasil Jalpilha ocupando a quarta colocação, se encaminhando a classificação, a semifinal da competição. Brasil Jalpilha, quarto tocado, na liderança tem a equipe do Grêmio, em segundo dia as gurezas jaconeiras, terceiro a equipe do Internacional. Esse jogo é importantíssimo aqui em Falaupilha, pois o Brasil com uma vitória, encaminhando a classificação, a próxima fase, a semifinal. Então, o futebol feminino e assim retornando à Série A3, que nessa temporada também disputou e foi eliminado pela equipe do Coritiba. O Brasil jogou muito bem nessa temporada de 2003 agora, tem uns altos e baixos normais, mas é importante a equipe de Léo Meira se encaminhando para essa grande fase da competição, conduzindo uma vaga novamente. Léo Antunes, melhor dizendo, Léo Antunes, comandante do Brasil de Falaupilha. O Brasil perdeu aqui mesmo, mas a Série A3, o futebol convida por um a zero. Na competição tem apenas um ponto, e esse mesmo ponto, e goleadas depois sofridas, tanto para o Léo Antunes como para o Grêmio. Já a equipe do Brasil de Falaupilha vai bem na competição, vai bem assim se modulando, ganhando de goleada na última rodada, com o Elite. Então vamos ver o que acontece. Nesse sábado, tem futebol também em Caxias do Sul, no SESI. É a terceira na Gaúcha, último jogo da APA FUT, o Tricolor da Serra, se despedindo do Gauchão Série B, a terceira divisão do futebol aqui no estado do Rio Grande do Sul. E Filipe Guilhermeier estará lá, no Complexo Esportivo do SESI, acompanhando este jogo. Além disso, o Juventude tem a Série A do Brasileirão, enfrentando o Flamengo no Maracanã. Um grande público, essa expectativa, no Rio de Janeiro, tem o retorno de Huberto, Nenê. É, o Nenê agora, liberado pelo SJD, após a pressepada, erro no sistema e tudo mais, o SJD ocupando a juventude. Um super sábado, portanto, fique ligado ao meu canal no YouTube, Ivan Esgraboto, também o portal da bola profissional, o Marrom Esportes, e a página da psicóloga Margrethe Esgraboto. E o convite, claro, também para este domingo, cover das eleições, canal no YouTube, Ivan Esgraboto, a partir das 7 horas da manhã, com matérias especiais, curiosidades, raio-x, muitas informações, claro, agora da sua participação, e às 4h30, a apuração, voto a voto, além de mim, Ivan Esgraboto, jornalista, também dos profissionais José Ademir Teodoro e também Otaviano Fonseca. esse trio de jornalistas, a partir das 4h30 da tarde. Até mais, e tchau!